Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanzi e estamos aqui para bater um papo. Como que eu faço para cobrar uma dívida sem contrato? É possível? Não seria uma aventura jurídica? Então vamos lá, roda a vinheta! Olha só, como que eu faço para cobrar uma dívida sem contrato? É possível isso, professor Júlio? Me explica, sou aluno da sua pós-graduação, eu quero saber. É possível sim, tá? Muito cuidado, nós temos a ação de execução quando eu tenho um título executivo extrajudicial. E aí merece estudar o artigo 515 e o artigo 784 do novo Código de Processo Civil. Mas fique atento, por quê? Quando não tem um contrato e eu consigo provar através de um documento escrito, seja qual for, pode ser até um papel de pão, talvez um e-mail, talvez um WhatsApp, se eu conseguir comprovar através de um documento escrito, eu consiga comprovar sim que existe uma dívida vencida, porque a dívida só é vencida, só existe dívida após o vencimento. Eu conseguindo comprovar isso através de um documento ou um conjunto de documentos, eu posso sim fazer uma ação para que eu consiga receber esse valor. Isso acontece muito em empréstimo, empréstimo de dinheiro entre amigos. Numa situação onde uma pessoa nos procurou, ela tinha emprestado para a amiga mais de 50 mil reais. Foi uma rescisão de uma instituição financeira. Ela saiu da instituição financeira e não restou dúvida se não emprestar o dinheiro para a amiga. E a amiga falou, vou pegar o dinheiro emprestado para te ajudar, vou pagar juros. O que aconteceu? Não recebeu. Perdeu a amiga e perdeu o dinheiro. Qual que foi a saída? A saída foi esse instrumento judicial chamado ação monitória. Isso mesmo. Por quê? Ela tinha e-mails. Ela não tinha um contrato, mas ela tinha e-mails, ela tinha o WhatsApp, ela tinha uma mensagem no Messenger, pode ser no direct do Instagram. Ou seja, esse conjunto de documentos realmente foi a base da nossa ação monitória, onde o judiciário reconheceu que existia uma dívida realmente. E aí sim ela conseguiu receber parte do valor. Não tudo, mas recebeu parte do valor. Então, fica atento. Dá para receber uma dívida sem contrato, mas você precisará de um conjunto probatório. Pode ser algum documento, tem que ser um documento escrito, onde nessa ação monitória eu vou pedir a força executiva. Escrito e vencido. Peço ao judiciário a força executiva, o judiciário concedendo essa força executiva, existe uma possibilidade para que eu possa receber. Quer saber mais sobre processo civil, direito civil, prática jurídica? Esse é o seu canal, tá bom? Se inscreva aí e eu peço que você também ajude a compartilhar conhecimento. Conhecimento ninguém tira da gente. Vamos juntos fazer um país melhor. Um abraço! Um abraço!